Reviravolta e Flamengo pode desistir de Juan Quinteiro. Que história é essa, Flazueiro? Fala, meus camaradas e minhas camaradas. Beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui em seu canal de notícias do Flamengo. Canal Flazueiro, eu estou chegando com tudo na manhã deste sabadão e eu chego, é claro, como sempre, com um caminhão carregado de notícias e carregado de informações do nosso Flamengo pra você. Vou falar nesse vídeo sobre a reviravolta que pode fazer o Flamengo desistir de Juan Quinteiro, o jogador que chegaria pra ser o tão sonhado reserva para Georgián de Arrascaeta. Vou falar também sobre os últimos detalhes, as últimas conversas entre Flamengo e Olympique de Macélia pelo Gerson. Vou falar de uma situação que rolou com o Vinícius Júnior que sacanagem, a UEFA tem que fazer alguma coisa, a La Liga tem que fazer alguma coisa, as ligas europeias têm que fazer alguma coisa porque de novo aconteceu uma situação muito chata com o Vinícius Júnior e vou deixar vocês, é claro, por dentro de tudo que está rolando e acontecendo no clube mais querido e mais amado do Brasil e do mundo, o clube de regatas do Flamengo. Nosso amor. Mas antes de qualquer coisa, deixa eu pedir a você, torcedor rubro-negro que assiste o nosso canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscrito, inscreva-se, se inscreve no canal, acione o sino da notificação, deixa o teu like, porque o teu like ajuda demais o nosso trabalho, teu like ajuda demais o nosso crescimento e como eu sempre digo, é muito importante para nós. Então se você não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, se inscreve, acione o sino e deixa o teu like. Vamos às notícias do Flamengo, eu tenho muita coisa para falar e eu começo o vídeo já mandando aqui a minha força e todos os meus sentimentos e energias positivas para o Vinícius Júnior. Ao ser substituído, ou ao sair do jogo que estava rolando entre, se não me engano, Real Madrid e Real Valladolid, que é o time, inclusive, do Ronaldo Fenômeno, os torcedores do Valladolid começaram a xingar o Vinícius Júnior com aquelas palavras que vocês já sabem que as pessoas sempre usam contra ele. Jogaram alguma coisa nele, ele deu um bico no que jogaram e com toda razão, assim, o cara sai do campo com muita raiva por conta disso. E isso tem que acabar, não é no mundo do futebol, isso tem que acabar no mundo, isso não cabe mais no mundo. Eu já falei aqui, torno a falar, já aconteceu com o Vinícius, já aconteceu com o Dani Alves, já aconteceu com outros jogadores. Acontece, isso acontece, isso é um problema e tem que ser tratado como um problema, isso não é normal e não pode ser normal. E aqui eu já venho deixando a minha indignação pela situação e a minha força ao nosso querido Vinícius Júnior, jogador de seleção brasileira, jogador criado à nossa base, um dos melhores jogadores do mundo. Não pode, ninguém pode passar por isso, ninguém pode passar por isso. Bom, vamos mudar de assunto aqui, falar agora sobre a situação do Gerson, porque, como a gente falou ontem, o Flamengo deu o ultimato no Olimpique de Macélia, colocou mais dinheiro na mesa, é a última cartada do Mengão e o que o Flamengo aguarda agora é uma resposta do Olimpique de Macélia. A informação que eu recebi é que o Gerson está fazendo de tudo para poder vir jogar no Flamengo. O Gerson não quer jogar em outro time, a não ser no Flamengo. Ele quer jogar no Flamengo, ele quer vir para o Flamengo. Ele pediu ao Flamengo que tivesse paciência, ele fez de tudo o que ele pôde fazer para poder jogar no Flamengo e agora eu acredito que os últimos detalhes devem ser resolvidos já nos primeiros dias do ano, beleza? Bom, vamos mudar de assunto, falar agora de reviravolta. Essa situação do Juan Quinteiro, que apareceu na manhã desse sábado, como uma novidade na negociação. Vou explicar para vocês, eu até conversava ontem com o Paparazzo e ele me falou exatamente sobre essa situação aqui do Juan Quinteiro. Ele falou assim, olha, eu não sei se o Juan Quinteiro é uma boa por conta desse problema. O UOL soltou a matéria que diz assim, o Flamengo faz uma avaliação minuciosa, ou seja, o Flamengo passa um pente fino na condição física de Juan Quinteiro antes de avançar com a negociação. Os poucos minutos jogados do meia nos últimos tempos podem dificultar o acordo. Tirando o Flamengo, existem clubes da MLS, que é a Major League Soccer, né? Que é lá dos Estados Unidos, que estariam interessados na contratação do jogador. E aí, foi até um menino chamado Vitor Rocha, ele colocou isso aqui na rede social e eu achei muito interessante esse dado. Nas últimas duas temporadas, 2021 e 2022, Rodrigo Caio, Rodrigo Caio, ele jogou 3.567 minutos. E o Juan Quinteiro, nas últimas duas temporadas, ele jogou 2.210 minutos. Ou seja, só para a gente ter uma noção de como esse jogador não vinha jogando, ele tem menos minutos do que o Rodrigo Caio, que infelizmente, já há muito tempo, o Rodrigo Caio vem com uma lesão no joelho e a gente vem, inclusive, muito na torcida para que o Rodrigo Caio se recupere e fique bom logo. Ou seja, para a gente ter só uma noção básica de quanto esse cara não estava jogando lá no River Plate. É um bom jogador, o River Plate queria comprar ele, é um atleta que no seu auge físico vai dar muito resultado, mas o que o Flamengo faz é passar um pente fino nessa condição física dele e se o Flamengo achar qualquer problema, o Flamengo pode recuar na negociação e deixar o jogador ou ir para a MLS ou para qualquer outro clube do mundo saindo fora desse negócio. A gente vai aguardar para ver qual é a situação real, a condição física real do jogador. Doutor Márcio Tanuri, departamento médico, fisiologista e outros tem que ver o que de fato está acontecendo para poder trazer esse relatório para a diretoria do Flamengo contratar ou não Juan Quinteiro. A gente aguardar para ver como é que vai ficar essa situação. Semana que vem o Flamengo já vai estar em Buenos Aires mesmo, já que vai assinar lá o contrato com o goleiro Agostinho Rossi, vai tentar já a liberação dele lá junto ao Boca Junho. Semana que vem também deve ser apresentado o técnico Vitor Pereira. E aí, eu não acredito nem que o técnico Vitor Pereira seja apresentado na segunda-feira. Vou explicar o motivo. Na segunda-feira será o velório do Pelé e vai ser 24 horas de velório na Vila Belmiro. Começa segunda-feira às 10 horas da manhã. Então, ou o Flamengo vai apresentar o Vitor Pereira tipo 8 horas da manhã, que pode ser que aconteça, ou o Flamengo não vai apresentar o Vitor Pereira só na quarta-feira ou na terça-feira tarde. Pode ser que isso aconteça ou o Flamengo, eu acredito que o Flamengo não iria apresentar o Vitor Pereira com o Pelé lá sendo velado. De verdade, eu não acredito. Vamos aguardar para ver qual vai ser o posicionamento oficial do Flamengo. Vamos esperar para ver toda essa situação. Hoje à noite se encerra o ano, mas antes do ano encerrar, meio-dia vai sair uma retrospectiva em nosso canal secundário Redação Ninho. Como vocês sabem, nós temos um outro canal chamado Redação Ninho. E hoje, meio-dia, vai sair uma retrospectiva por lá. Todos os melhores momentos do Flamengo, tudo o que aconteceu no Flamengo, chegada de Paulo Souza, chegada de Dorival, Flamengo campeão, venda de jogador, compra de jogador, tudo vocês vão acompanhar lá no Redação Ninho. Vai ser a retrospectiva do canal Flazueiro hoje a partir do meio-dia. Beleza? Bom, falar agora sobre a programação do Flamengo. O Flamengo folga hoje, mas os garotos da base seguem se preparando porque segunda o Flamengo já estreia na Copa São Paulo de futebol júnior. A previsão é que o Flamengo viaje amanhã na parte da tarde para São Paulo e aí se hospeda lá em Jaú e concentra em Jaú e joga já na segunda-feira pela Copinha. Estaremos lá fazendo toda a cobertura para vocês, trazendo todas as informações, lembrando também que a gente vai transmitir os jogos da Copinha na Flazueiro TV, que é o nosso canal de lives e o nosso canal de transmissão. Então segunda-feira já vai ter live, segunda-feira já vai ter transmissão. Vai ser muito legal essa transmissão na segunda-feira. Eu conto sempre com vocês, conto sempre com a ajuda de vocês apoiando os nossos projetos, todos os nossos projetos. Falando em nossos projetos, deixa eu agradecer a vocês pelo ano de 2022, pela parceria, vocês que acompanharam a gente aqui esse ano inteiro. Muito obrigado por tudo, muito obrigado por estarem aqui inscritos em nosso canal, muito obrigado pelo companheirismo. Foi um ano que a gente trabalhou muito esse ano, todas as nossas metas e objetivos foram alcançados. Nosso canal chegou a 2 milhões de inscritos, o nosso canal Redação Ninho chegou a 500 mil inscritos, a Flazoeiro TV, que é o nosso canal que a gente faz lives e transmissões, chegou a 350 mil inscritos. Então assim, muito obrigado, sem contar as outras redes sociais, a gente tem quase um milhão em outra rede social, tem quase 400 mil em outra, tem 200 e poucos mil em outra, em outra, e 200 mil em outra. Então assim, muito obrigado por vocês acompanharem aqui o nosso trabalho, a gente faz isso aqui com muito amor, com muita dedicação, e aquilo, aproveita, reflete hoje e vamos ser melhor em 2023. Essa é a meta, que a gente seja melhor em 2023, que nós sejamos melhor, bem melhor em 2023, porque cada dia do ano, cada novo ano é uma oportunidade que a gente tem de ser melhor. Então eu quero ser melhor aqui como profissional para entregar um conteúdo de melhor qualidade, de fazer coisas mais bacanas para vocês, de trazer mais notícias, de estar em mais lugares também, assim, a gente já vai a todos os jogos do Flamengo, a gente já cobre, mas eu quero fazer mais, eu quero sempre fazer mais, eu quero trabalhar mais, eu quero entregar mais, e eu quero cada vez mais ter vocês junto comigo. Então, muito obrigado e feliz ano novo para todo mundo, que Deus abençoe o nosso ano de 2023, é claro que hoje à tarde tem vídeo normal, tá? Não pensa que acabou não, hoje à tarde tem o nosso vídeozão normal, e aí eu me despeço melhor, beleza? Muito obrigado por tudo, galera, obrigado pelo ano, Deus abençoe todo mundo, valeu, tamo junto, e é nóis!